O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Um dia Jesus estava ensinando, à sua volta estavam sentados os fariseus e os doutores da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor o levava a curar. Uns homens traziam um paralítico num leito e procuravam fazê-lo entrar para apresentá-lo. Mas, não achando por onde introduzi-lo, devido à multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o desceram com o leito, no meio da assembleia diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Ele disse, Homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a murmurar, dizendo, Quem é este que assim blasfema? Quem pode perdoar os pecados senão Deus? Conhecendo-lhes os pensamentos, Jesus respondeu, dizendo, Por que murmurais em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou dizer, levanta-te e anda? Pois, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ao paralítico, Eu te digo, levanta-te, pega o leito e vai para casa. Imediatamente diante deles, ele se levantou, tomou o leito e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram fora de si, glorificavam a Deus e cheios de demor, diziam, Hoje vimos coisas maravilhosas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo irmão e irmã, aqui presente no Santuário Basílica da Virgem e Senhora da Piedade, Sejam muito bem-vindos a você que nos acompanha através da TV Horizonte, que Deus lhes abençoe e que assim, através dessa comunhão virtual, mas presencial, nós possamos partilhar aquilo que melhor temos, que é o Cristo Palavra e que é o Cristo Eucaristia. Estamos já na segunda semana do Advento, celebrando esta segunda-feira e assim percebemos o cumprimento da Palavra de Deus dentro do Evangelho, hoje proclamado, o capítulo quinto de São Lucas. O profeta Isaías assim disse que o Senhor iria vir, iria curar, iria operar prodígios, iria fazer grandes coisas, Ele viria para nos salvar. O Senhor vem ao nosso encontro, vem para nos salvar, vem para curar as nossas enfermidades. E assim, aquilo que foi dito no livro do profeta Isaías hoje, a partir do capítulo, do versículo 5, do capítulo 35, Ele abrirá os olhos dos cegos, descerrarão os ouvidos dos surdos, o coxo saltará como um cervo e se desatará a língua dos mudos, ou seja, o Senhor virá e irá fazer milagres. Aqui nós estamos no segundo Isaías, assim dividido este livro em três grandes tempos, três Isaías. Aqui nós vimos no Evangelho de São Lucas, em seu capítulo 5, o cumprimento desta profecia dentro do livro de Isaías. Assim, nós nos deparamos com um grande problema. Este problema é que os grandes da época, os fariseus, que eram os homens do templo, os saduceus, perdão, os fariseus, que eram os homens da lei, os saduceus, que eram os homens do templo, os escribas responsáveis pela palavra, pela leitura e para escrever a palavra, para registrar aquilo que fosse necessário, eles, infelizmente, esperavam um outro tipo de Messias. Eles esperavam um Messias que viria como um grande juiz para julgar, para condenar, como um grande político, como aquele que ia dominar todo o Israel, aquele que ia mandar e desmandar e destronar os poderosos, colocando-se acima de todos. E não esperavam um Messias que viria condenando algumas posturas deles. Ou seja, o Cristo, no Evangelho de São Lucas, Marcos e Mateus, vem e vai para a cruz como um servo sofredor. Eles não esperavam um Messias assim. Por mais que Jesus aqui, nós sabemos que estava fazendo uma grande coisa, curando um homem, perdoando o pecado daquele homem, e assim, ao olhar para o Messias, que encarnou no meio de nós, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Cristo Jesus, eles ficaram escandalizados, porque não o reconheceram como Deus. Os judeus não reconheceram Jesus como Deus. Até hoje não o reconhecem. Hoje reconhecem Jesus como um profeta, mas não como o próprio Deus. E é por isso que aqui tem esse grande problema. Como então este homem pode perdoar os pecados, sendo que só Deus pode perdoar os pecados? Como você pode perdoar os pecados? Ficaram escandalizados. E aqui, por mais que estamos no comecinho do Evangelho, certamente já começou a trama de querer matar Jesus. Porque é assim. Infelizmente, nós somos uma sociedade do descarte. onde aquilo que não nos agrada, nós queremos excluir, queremos descartar. Todos nós temos o nosso lado perverso. Todos nós. Não adianta. Quanto mais, se você finge e diz que não é, aí você só está enrustindo mais aquilo que você não quer aceitar, que você possa ser. Não quer dizer que você é todo momento, porque aí você se torna um maníaco, mas todos nós temos a nossa proporção de perversidade. A perversidade daqueles homens estavam ao ver aquilo que Jesus fazia em nome de Deus, porque ele era o próprio Deus, e assim queriam matá-lo, queriam condená-lo, porque essa era a mentalidade daquele povo. Só Deus pode perdoar. Só Deus. Curar, pior ainda. Ou seja, chamaram Jesus de blasfemo. Ou seja, estava falando em nome de Deus, sendo que eles não acreditavam que Jesus era Deus. E Jesus, acredito que era um homem muito pespicaz e ousou ainda a provocar mais ainda aqueles doutores da lei, os escribas e os fariseus. Jesus, além de perdoar os pecados daquele homem, Jesus o cura. Ainda bem que o Evangelho hoje não disse que era dia de sábado, porque se fosse dia de sábado, eles iam fazer um grande fuzuê. Porque o dia de sábado era o dia de descanso dos judeus. Porque Jesus já curou muitas pessoas no dia de sábado, basta lermos o Evangelho. Aqui, Jesus faz um grande milagre, mas o que deve nos provocar e nos motivar é o esforço daqueles homens para levar aquele homem enfermo a Jesus. Jesus já estava sendo conhecido porque tinha uma grande multidão ao redor dele. E para levarem aquele homem, eles elevaram o leito dele no alto de um telhado, abriram o telhado, que trabalho que tiveram para levar o homem até Jesus. Levaram as casas antes não eram tão altas assim, mas elevaram o homem por cima do telhado, imaginem passando um leito por cima de um telhado para que o homem fosse curado e Jesus vendo a fé, prestem atenção neste versículo 20, vendo-lhes a fé, ele disse, homem, os teus pecados estão perdoados, porque ele foi levado diante de Deus. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, também acho pertinente fazer uma catequese, que assim comecei a introduzi-la na liturgia de ontem, quando dizia que João Batista batizava, perdoava os pecados e batizava o povo no Jordão. Assim, nós também, enquanto católicos, temos o sacramento da reconciliação, a confissão, coisa que muitos de nós, às vezes, buscamos de forma bem rara. Nós, todos os dias, pecamos, todos os dias, cometemos algum pecadinho ou alguns pecadões. E assim, devemos buscar o sacramento da reconciliação para buscar a salvação da nossa alma. Nós não podemos ficar assim, dizendo, ah, eu confesso com Deus, isso é uma mentalidade católica. Com todo respeito aos nossos irmãos protestantes, esta é uma mentalidade da doutrinação deles, mas não nossa. Nós devemos buscar o sacramento da reconciliação sempre que necessário. Assim, Jesus confiou aos seus apóstolos, dizendo, a quem perdoares os pecados, eles lhe serão perdoados, a quem não perdoares, eles lhe serão retidos. Assim, os apóstolos de hoje são os bispos. o sucessor dos apóstolos, o sucessor de Pedro é Francisco. Assim, nós, enquanto igreja, fomos passando de homem para homem, de papa a papa, de bispo para bispo, e os bispos facultam a nós, padres, o poder de perdoar os pecados como instrumentos de Deus. Não tenhamos vergonha de confessar, deveríamos ter vergonha de pecar. Assim, como disse há poucos dias atrás, quando fui atender a confissão de uma criança, e a criança começou a chorar, e assim, perguntei para ela, por que você chora? Ela, padre, é porque eu tenho vergonha de pecar. Nós deveríamos ter vergonha de pecar, e não vergonha de confessar. Que assim, Jesus possa curar as nossas enfermidades, assim como curou daquele homem, e disse para ele, levanta e vai, carrega o teu leito. Que ele também convide a cada um de nós a levantarmos as nossas enfermidades, porque muitas pessoas hoje acordaram, mas não tiveram prazer de levantar de suas camas. Muitas pessoas estão se entregando a esta doença desgraçada, que se chama depressão e ansiedade. perdem o prazer de viver, perdem o brilho nos olhos e no sorriso. Quantos jovens, quantas pessoas não querem mais levantar dos seus leitos, perdendo o prazer de viver e falam, Senhor, é preferível morrer do que permanecer assim. Não desanime, não desista. Deus é misericórdia, assim como lemos na oração da coleta. Deus é misericórdia, ele age com misericórdia para conosco, basta crermos. Muitas pessoas se entregam às suas enfermidades. No tempo de Jesus fala-se muito no Evangelho de pessoas que eram coxos, de pessoas que eram cegas, de pessoas que eram mudas, surdas, de pessoas que eram leprosas, cujo nós temos diversas outras lepras. A lepra da indiferença, da arrogância, da ignorância, da soberba, mas infelizmente essa doença maldita no meio da sociedade que toma conta é a doença do século, é a ansiedade que é um excesso de futuro e a depressão que é um excesso de passado. Que Deus hoje e sempre possa nos livrar das nossas enfermidades, dessas nossas ansiedades, dessas nossas depressões, que ele hoje assim como curou aquele homem possa curar aquilo que nós pedimos. Basta crermos. Não duvidemos que Deus pode operar milagres em nossa vida. Basta pedirmos e deixar que ele entre ou que nós possamos também ir ao encontro dele, porque às vezes precisa de alguém dar um empurrãozinho na gente. Como cada um de nós às vezes voltamos para a igreja depois de diversos, diversos tempos, ah, faltou alguém dar um empurrãozinho. Talvez você pode ser esse empurrãozinho aí na sua casa. Talvez você pode levar alguém para a igreja testemunhando a fé que você acredita. Talvez você precisa levar alguém para a igreja que está precisando. Não adianta falar que o número de católicos está diminuindo. Se nós e falamos isso é porque o nosso testemunho enquanto católico também está diminuindo. Porque se nós anunciássemos a nossa fé e fizéssemos como foi feito no evangelho de hoje, pegássemos as pessoas e levássemos até acima do telhado para levá-los para Jesus, não estaríamos diminuindo. O problema é que queremos viver a nossa fé dentro de casa. O problema é que queremos viver a nossa fé de forma mesquinha. Eu vou à igreja quando eu preciso. Eu busco a Deus quando eu quero. Eu faço com Deus as minhas preces quando eu preciso dele porque ele me atende. Eu fico fazendo barganha com Deus. Aqui este homem foi levado para a igreja. Quantos de nós já fomos levados para a igreja e hoje permanecemos? Agora também pode ser a nossa hora de levar alguém para a igreja e de mostrar para ela quem é Jesus Cristo. O Filho de Deus, o Messias, aquele que nós cremos, aquele que nós professamos a fé nele e aquele que nós escolhemos seguir. Basta você fazer a sua parte. Anuncie o Cristo com testemunho da sua vida porque talvez a única palavra que eles vão conhecer vai ser o seu testemunho. Quem você precisa levar para a igreja para fazer a experiência que um dia você fez com Cristo. tem um tempo. Tchau, para a igreja. Tchau, 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 tchau. Tchau, Tchau, Obrigado.